Já tô aqui no ponto já, tá cedo, pesquei ontem, hoje acordei mais cedo ainda de vir, pra chegar aqui assim, meio nublado ainda, o sol tá saindo, e pronto pra começar, que essa pescaria até é boa demais, vamo vamo, fô. O dia tá começando, e já saiu o primeiro, tamanho do cavacão, tem demais aqui, nossa senhora, agora vamo lá, gelado pra me encher com esse bicho, porque se ele me acerta um dente desse aqui, acabou a pesca. Tamanho. A mão bem longe deu, né, doido, se ele me pega aí, acabou. Vamo continuar atrás aqui do, do comaré azul. Olha isso aí, o importante é tá pegando. Se tá pegando, se tem peixe, De pesca. Usando a minha esquina campeã, claro né, Ima. Tive que trocar uma garaté dela, Tive aí na pescaria de ontem, Quebrei meu recorde, Tucunaré quebrou um anzol da garaté, Não podia ficar sem usar ela hoje. Tirei de outro risco e botei nela. Tava sem garaté reserva. Peguei, Tucunaré. É, 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 é bom, vai lá, se te pôdeu. E era forte o bicho. Tá, tá, é, 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 é o mundo que doido o que é bichão não quer te mostrar aqui um pouquinho aqui e eu estou com o nariz um bravo e aí quem campeã se mostrou se mostrou no campeão em está bem ferrada pegar ele aqui com alicate sempre deixo solto aqui porque se ele puxar e levar limpo e levar limpo e aí o equipamento não tem nada pego e aí a esquina na boca dele e aí o tucuna e aí o tucuna e aí o tucuna aqui que se não escapou não né se não escapou como é isso não se vai me chucar aqui de novo agora eu quero mais sim eu tava mexendo com esse peixe o vento me trouxe aqui pra cima do ponto eu tava ficando o barulho é da balsa ficando aqui bem perto da balsa da espindaíba represa de três marias o lugar que já vim duas vezes quando eu vim de férias em outubro e encheu um pouco então tem um caso de vegetação aqui e minha estratégia por enquanto vai ser essa e nesses pontos de área alagada que pra mim é onde o tomareta se escondendo tá bacana peguei um uma coisa incrível agora peguei um ele pulou jogou a isca longe olha a isca que caiu na água que tava atrás dele vem pegou ela e aí o peixe e o carro já já você volta mas rápido abre a boca mais rápido você volta e aí e aí e aí e aí calma ai, calma ai, calma ai e agora piche como é que eu faço calma, calma calma, calma calma Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tem um peixe que vai pegar ali. Já deu o show, Jack? Pai do céu. Pegou. Quase dentro do caiaque. Parou de brigar? Não cansa não, hein? Queria ter uma câmera. Não vou pro na testa. Pra mostrar pra vocês. Como que foi a pegada desse peixe. Nossa, bichão. Se quem é campeã, menino. Essa é campeã mesmo, viu? Já pego, bichão. Calma aí, senão você me machuca de novo. Aqui já é maiorzinho, ó. Ó, estrela. Foi. O peixinho brigado. Joguei agora. Aí você garanchou no pau por fora d'água. Ele pulou fora d'água pra tentar pegar isso? Não acredito. Não acredito? Depois foi só. Consegui desenganchar ela de longe. Foi só jogar de novo. E tirar ele. Eu tô remoendo pra cá um pouquinho. Pra sair de perto do ponto lá. Onde eu peguei, né? Que eu acho que... Vai sair mais peixe lá. Solta. 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 Acabei de pegar meu chinelo. Esquenta com vontade, hein? Aqui. Deixa eu tirar o bichinho. Eu tô longe. Um bicho forte. Ih, só tá na beijinha. Tá pego. Olha aí. Só me mudei assim. Ó, 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 só me mudei assim. Ó. Peixe aqui mais compridinho. Tá bonitão, ó. Tá lembrando muito os peixes lá do Corumbá, hein? Mas ele é não. Bonito. Lindo esse aqui. É com medo. Mergulha. Achei o Tucuna que eu tava procurando. É o Aluzulão monstro. Eita porra. Aí é Tucuna, menino. É brabo. É brabo. Tô passeando com ele aqui. Já deve ter pelo menos uns... Eita poxa. Vai tirar o louco. Tá, vai. Ó. Ixi. Quando eu até desespero sair. Gente, não. Tá só brigando. Já tá meio cansado, não tem pau pé. Abre o outro aqui que são. Pode ser puxar. Ó. Eita. Demais. Mas não cansa não. Isso é o Azulão da represa de Três Marias, menino. Não. Eu não. Eu não. Vem cá. Vem cá. Vem daqui a te pegar a mão. Tá. É bom. Agora vou mostrar. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Olha. Olha aí. Olha aí. Essa jaca. Ó. A boca dele. O tamanho desse peixe. Ai. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Na água. Aqui na beiradinha. Três Maricat. Aqui. Esse merece. Esse eu tenho que soltar. No seco. Tá vindo. Barão. Barão. Olha lá. Olha lá. Vamos lá soltar a isca dele. vem cá. Olha ele. Campeão, menina, e é campeão? Tocunaré é grande, menino, pra depois medir ele, pra você ver, da lateral do caiaque todinho Deixa eu voltar aqui na água, vou soltar, vou soltar umas fotos com ele, porque isso aí é Tocunaré, menino, azul, na represa de Três Marias Vamos aqui, bora aqui soltar o bichinho, levar ele mais aqui É muito bom você sair, 4 horas, 4 e meia da manhã, vir pro ponto pescar, planejar uma coisa e conseguir E ter um resultado desse, vale a pena demais, vale a pena eu ter trazido o caiaque, quase 600km de distância Vamos soltar ele, uma última olhadinha aqui Tocunaré é pesado Tá bom, agora já chega de foto, vamos dar a vida pra ele, porque ele fez minha alegria hoje Então, foi Valeu, peixe Vai embora Bom demais